Olá, companheiros do YouTube, eu dei uma pausa nas manifestações anti-Trump pra vir aqui atualizar vocês sobre o que está acontecendo no pior país do mundo que é o Yankee Falocêntrico Heteronormativo Estados Unidos. É porque eu odeio a classe média! Como vocês podem ver, eu ainda estou de luto pela posse do Trump que foi aquela coisa horrível que aconteceu no final de semana. Só de olhar pra cara daquele homem a gente já vê que ele é tudo de ruim, tudo de ruim. Ele é branques, ele é heterossexual e é casado com a Barbie e isso é horrível. Ele tem uma família, tem filhos, tem olhos azuis, ele tem tudo de ruim que uma pessoa pode ter. Eu estava acompanhando a campanha presidencial pela Globo News lá na Rússia, no Kremlin, que é onde eu moro, vocês sabem disso. E eu ouvi os absurdos que ele falou. Ele falou que ia construir um muro, que ia jogar uma bomba no México, que ia matar todas as mulheres e todas as crianças e todos os negros e todos os muçulmanes. Mas como a Globo News disse que ele tinha 80% de chance de não ganhar, eu fiquei tranquila. Porque mesmo a Globo News sendo da extrema direita fascista, assim como a Veja, eles acertam os resultados. Eles são uma emissora de televisão muito confiável. Mas dessa vez eles erraram. Então eu fiquei super preocupada e quando saiu os resultados da eleição, eu peguei um avião e fui direto pra fronteira pra entrar nos Estados Unidos. Confesso que eu tive uma certa dificuldade ali, né, na negociação com os companheiros coiotes. Mas enfim, eu consegui e já estou aqui na capital dos Estados Unidos, que é Nova York. Eu vim aqui pra me manifestar a favor do feminismo, a favor do movimento LGBT e a favor dos muçulmanes, que são três coisas que têm toda a mesma lógica e a mesma linha de raciocínio. Todas essas três coisas são muito importantes e são ideologias irmãs. Os muçulmanes adoram tanto os gays quanto as mulheres, tratam muito bem as pessoas lá. Então eu vim aqui me manifestar pelo meu direito de abortar, pelo meu direito de usar burka e pelo meu direito também de ser apedrejada na rua, que é isso que os muçulmanes fazem com as mulheres. A cerimônia do Trump foi uma coisa extremamente opressora. Ele falou muito em Deus e mandou uma loira de olhos azuis também cantar o hino. A gente não viu lá na cerimônia nenhum negris, nenhum anão, nenhum japonês, nenhuma apresentação de candomblé, nenhuma roda de capoeira, nenhum menor vítima da sociedade, ou seja, inclusão zero. Nós precisamos urgentemente tirar esse homem branco, heteronormativo, do trono de rei dos Estados Unidos. Toda a população mundial precisa se mobilizar para essa causa. Porque nós da esquerda somos pessoas democráticas e nós queremos o pluralismo de ideia, mas nós só queremos isso quando o nosso candidato ganha. Quando o outro candidato ganha a gente não quer mais a democracia, daí a gente faz um protesto pacífico para tirar ele de lá, porque só pode o nosso candidato. A gente quer o pluralismo de ideias de esquerda dominando o mundo. Por isso, companheiros, que nós estamos fazendo milhares e milhares de manifestações, milhões de pessoas já estão mobilizadas em todo o mundo. No Brasil, no final de semana passado, a gente conseguiu reunir uma multidão de oito pessoas para fazer o protesto fora Trump. E para a gente aumentar esse número, eu vou divulgar a agenda no Brasil aí para vocês que não têm condições de vir até aqui, a capital dos Estados Unidos, que eu já falei para vocês que é Nova York se manifestar. No próximo final de semana, nós estaremos organizantes um vomitaço em frente ao McDonald's. Em todos os McDonald's do mundo, do Brasil e também do Rio de Janeiro. Outro evento muito importante que vai acontecer é o Defecaço na frente da Starbucks, aquela loja horrível que vende somente produtos falocêntricos. E o mais importante é que vocês já comecem toda essa semana comendo o seu feijão para no final de semana nós estarmos nos encaminhando à frente da embaixada estadunidense para fazermos um peidaço. Então é muito importante que vocês se concentrem durante a semana, tenham uma alimentação, porque nós precisamos de muito impacto nessa ação, companheiros. Alguém precisa fazer alguma coisa para barrar as coisas horríveis que esse homem está fazendo. Ele já tomou duas medidas extremamente horríveis. A primeira delas foi acabar com o Obamacare, que ia transformar todo o sistema de saúde dos Estados Unidos, que é uma coisa horrível e totalmente precária, ia trazer um avanço, assim como é no Brasil e em Cuba. Eles iam fazer um SUS e o Trump cortou os SUS lá dos Estados Unidos. Então os americanos estão realmente muito necessitados da nossa ajuda, porque os hospitais deles são de péssima qualidade. Outro ato horrendo que esse homem fez foi assinar o fim da verba para as instituições de aborto. Então agora o nosso direito de abortar ficou totalmente restrito. O que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente pague pelo nosso aborto. Isso não é justo. A sociedade tem que pagar para a gente o direito de abortar, porque nós temos sim o direito de matar bebês na barriga das mães e a sociedade tem que pagar isso com os impostos. Então companheiros, eu peço por favor encarecidamente a ajuda de vocês compartilhando as hashtags. Hashtag vomitaço McDonald's capitaliste. Hashtag defecasso Starbucks heteronormative. E o mais importante, hashtag peidão contra a opressão. Muito obrigades a todos companheiros e fiquem acompanhando aqui as notícias que eu vou passando para vocês conforme forem chegando. Beijos!